Sobrou arroz aí na sua casa? Então já pode preparar um bolinho de arroz. A minha receita não leva nada de farinha e nem fritura. Eu vou juntando todas as sobras de arroz, vou congelando até completar 3 xícaras de chá de arroz dormido. Agora o processo é bem simples, eu junto todos os ingredientes no meu processador. Vou começar pelo arroz, deixei descongelando de um dia para o outro. Antes de colocar tudo, eu vou adicionar meia cebola. Eu pico em pedaços menores porque vai processar. Aqui no meio. Muita salsinha. Vou tirando os galinhos aqui, já está higienizado. A quantidade é a gosto, mas eu coloco aproximadamente 1 xícara de chá e meia xícara de chá de queijo parmesão. Eu vou começar a processar um pouco, depois eu acrescento o restante. Já processei um pouco. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Vou colocar aqui um ovo inteiro, para dar liga ao meu bolinho. O restante do queijo. Duas colherzinhas de sopa de aveia, para trazer fibra. E só. Agora processar tudo muito bem. Prontinho. Eu processo até dar esse ponto aqui, ó. Da liga. Fica bem firme. Agora é só modelar. E assar. Eu gosto de ir modelando com duas colheres. Da mesma forma da cocada assada. As almôndegas de berinjela também eu modelei assim. Aí eu vou colocando na fritadeira elétrica. E tem um truque bem legal para deixar esse bolinho crocante. Se você quiser congelar, é só modelar. Colocar numa forma com eles separados. Levar o freezer. Depois que estiver bem congeladinho, colocar no saquinho. Aí congelado mesmo, você pode colocar diretamente na fritadeira elétrica. Esses bolinhos também podem ser assados no forno, tá? Eu só acho a fritadeira elétrica mais prática. Todo mundo tem uma receita de bolinho de arroz. E qual é a sua? Me conta aqui nos comentários. O truque para deixar ele mais crocantezinho por fora, gente, é besuntar com um pouquinho de azeite. Bem pouquinho mesmo. Pode ser com pincel ou assim por cima. Já vou levar para a minha fritadeira. Por 15 minutinhos. A 180 graus. E nos 5 minutos restantes eu coloco a 200 graus. Só para dar aquela crocância. Prontinho. Fritei essa remessa aqui. E os demais eu vou congelar. E olha que delícia, gente. Vê se eu não mereço um like. Já pode compartilhar com seus amigos. Dá o seu like. Fica molhadinho por dentro. E crocante por fora. E se você gostou dessa receita também, confira a nossa bolinha de queijo. E o nosso dadinho de tapioca. E eu já vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Hum! Hum! Esse queijinho. E aí E aí Tchau.